Mais de 300 famílias da cidade de Senador Canedo foram beneficiadas com as ações do Projeto Unisocial, promovido pela Igreja Universal. Durante o evento, foram oferecidos diversos serviços para adultos e crianças, como corte de cabelo feminino e masculino, escova, manicure, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, bazar e atendimento jurídico. A criançada também se divertiu com as várias atividades oferecidas no local. E as famílias ainda levaram para casa uma cesta básica. O bispo Freitas conta que, além do alimento para o corpo, as famílias receberam sustento para a alma durante o momento espiritual com oração e a palavra de Deus. Olha aí. As pessoas que têm chegado até aqui no Senador Canedo, até o Unisocial, elas têm sido impactadas porque elas recebem, além da cesta básica, do carinho dos colaboradores, elas recebem uma palavra de fé. Sabemos que tudo isso, todo esse trabalho social é muito importante, mas a base é a palavra de Deus, a base é levar as pessoas a conhecerem a Deus, ainda mais nos dias difíceis que nós estamos vivendo, né? A sociedade, assim, a temperatura, os interpéries da natureza, muita convulsão, né? A criação está gemendo, como está escrito na Bíblia, mas quando você chega com uma palavra de fé e com toda essa estrutura do Unisocial, o impacto é dentro da família, é na sociedade e, principalmente, na vida espiritual. É isso que a gente está precisando, né, Bispo? As pessoas, independente da condição financeira, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas está vivendo uma terrível depressão, um problema seríssimo, ou não tem condições financeiras, está passando por dificuldades, que é a fome, ou seja, independente da classe social, todos nós precisamos, nesse momento, principalmente, de se apegar a Deus e acreditar. E uma mão amiga, um abraço ali de alguém pode representar isso, principalmente quando vem de alguém que não faz parte do dia a dia, né, que é a pessoa que está ali estritamente para dar amor e conforto para a pessoa. Então, nós precisamos disso, olhar para o próximo de uma outra forma e sempre com a missão ali de ajudar o próximo. Parabéns aí a quem, né, dedica seu tempo, seu horário de descanso, às vezes, para olhar para o próximo. É isso que a gente precisa. O mundo, né, o mundo está muito, a gente está olhando o mundo por cima. A gente precisa olhar na cara das pessoas e abraçar.